E aí meninos e meninas, tudo bom? Hoje estou aqui mais um no aprovador e se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreve aqui para você não perder nenhuma novidade e se embora comigo para ver os looks para o nosso final de ano bombar e ficar mega glamouroso. É saia. O outro é short. Não, é saia também. Olha esse vestido que lindo. Se tem um vestido que eu fiquei apaixonada logo que eu entrei na Renner foi esse vestido, gente. Ele é muito lindo. Como vocês podem ver, ele tem uma pegada e um fundo gelo, tá? Ele é OP, mas mesmo ele OP ele ficou um pouco grande em mim. Eu necessitaria de um PP e está custando 179 reais, mas mesmo assim eu acho que vale a pena, pois ele é um vestido muito glamouroso, gente. Quem comprar ele vai arrasar no ano novo, com certeza. Esse aí com certeza foi o vestido que mais me vestiu bem. Esse está custando 139, ele tem um corte muito bonito, ele desenha o corpo, gente. Mesmo aparecendo um pouquinho ali da minha puxatinha, mas eu acho que ele ficou lindo em mim. Com certeza eu passaria o ano novo também com esse. Para a gente que é baixinha, né? É perfeito. Não precisa nem cortar nem botar na costureira. É papum e parte para a festa de ano novo. 139 reais. Esse também é OP. Esse vestido aí é para aquelas ousadas, né? Que gostam de brilhar bastante. Ele é todo cheio de feriteira. Até para você usar ele também no carnaval aí. Vai ter outra função para esse vestido. Ele também é 179 reais. E o tamanho dele é OP. E eu também achei que ele ficou folgado em mim. Ficou um pouco largo. Ó o PP, Reni. Vamos ver as baixinhas aí. Agora, né? Aquela opção de roupa para quem quer comprar roupa de ano novo, mas não quer só usar no ano novo, né? Quer usar em outras ocasiões também. E essa saia é maravilhosa, gente. Fiquei muito apaixonada por ela. Só que ela está 99 reais, gente. Achei muito cara. E esse cropped também maravilhoso. Veste super bem. Modela. Deixei a gente tudo lá em cima. 89,90 também. Achei caro. Meu Deus do céu. Mas se você está podendo, amiga. Vale o investimento aí, ó. Veste muito bem. Tanto a saia quanto o cropped. Agora, né? Um shortinho, né? Para as basiquinhas, né? Calorentos que adoram short. Esse short aí também é lindo. Maravilhoso. Só que ele também está 99 reais. E eu coloquei ele com esse cropped de novo. Gente, não reparem que o cropped não fechou. E ele é OP, hein? Mas é que eu fiquei com preguiça de sair, pegar o M e continuar gravando com esse mesmo. Tá? Mas me perdoem aí. Agora, gente, eu vim com o mesmo short. E esse croppedzinho lindo, amarelo, tá custando apenas 39,90. Até que, enfim, gente, uma coisa barata, tá? Esse cropped é todo em tricôzinho. E ele tá 39,90, gente. Eu achei lindo, tá? Pra você que vai passar aí perto da praia ou na piscina, em casa. Assim, a coisa mais socialzinho, entendeu? Eu acho que fica super bonito também. E agora eu peguei esse cropped de novo, né? Com aquela sainha branca, né? Que eu achei que também ficou bem legal pra você que vai passar na praia ou perto da piscina, né? De chinelinho. Aquela coisa mais à vontade também. Fica bem bacana. E agora eu coloquei ele também, né? Com um shortinho amarelinho pra vocês verem também. Que ficou bem legal. Uma coisa bem mais à vontade. E esse shortinho amarelo tá custando 59,90, tá, pessoal? E o croppedzinho, 39,90. Agora eu coloquei aquele cropped de muso lindo, que eu fiquei apaixonada. De 89 reais, né? Com esse shortinho amarelo também, gente. Que ficou bem bonito. Que ele tem um tom meio pastel. Então, acho que ficou uma combinação bem bacana. Eu adoro esse tipo assim, mais basiquinho, sabe? Bem mais à vontade. E agora, gente, eu peguei essa jardineirinha linda. Que tá custando 119 reais. E eu coloquei com esse cropped de branco, tá? Que também é 39,90. E ficou super lindo também. Uma coisa, sei lá, diferente. Uma pegada diferente. Sei lá, descrevam aí vocês. Agora eu peguei a saia, né? Aquela saia linda, maravilhosa. De 99 reais. E coloquei ele com esse croppedzinho. 39,90. Que é igual aquele amarelo. Só que ele é o branquinho. Ficou super lindo também. Então, meninas, eu vou ficando por aqui, tá? Peço a vocês pra me ajudar aí. Dá bastante like nesse vídeo, tá bom? Compartilha com as suas amigas aí. Que querem fazer as novidades aqui na Rene. Como sempre, né? A Rene é mesmo que ela tá. Ela arrasa nos vídeos. Pra mim, não tem igual. Então, beijão. Compartilha bastante. A gente vai ser gostosa. Deixa aquele likeão. E fala qual foi o nome que você mais gostou. Que você menos gostou. Que tudo é válido aqui, tá bom? Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.